Bom dia, família dos devotos! Hoje é dia, sabe do quê? Do nosso quadro Peregrinos da Fé. E hoje nós vamos acompanhar a Romaria de uma família muito especial que está vindo da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Vamos acompanhar um pouquinho de todo esse trajeto que eles estão fazendo até a casa da mãe? Boa noite, são 7h50 e estamos saindo em Romaria Aparecida. Era o meu sonho que a Nossa Senhora me ajudasse, que eu pudesse ir de uma vez vindo aqui. E aqui nós estamos saindo, partindo com a Nossa Senhora. E peço a ela que ela nos ajude a fazer uma boa viagem, né? Amém! Em toda a minha família, meus netos, bisnetos, nora. Já não vejo os erros, mas... Manda um beijo agora! Um beijo, tudo de bom! Oi! Eu estou indo para Aparecida. Eu digo tchau para Itajaí e oi para Aparecida! Então, quem estiver vendo esse vídeo, reza por mim e me deseje sorte. Tchau! Oi! Bom dia! São 10h30 e a gente já está chegando em Aparecida. E eles já chegaram aqui no Santuário Nacional e agora eu quero conhecer um pouquinho da alegria dessa família, a família da Dona Noêmia. Gente, bom dia para vocês! Bom dia! Sejam bem-vindos aqui à Casa da Mãe Aparecida mais uma vez. Mas eu quero conversar com uma pessoa muito especial, que é a Dona Noêmia, que é a razão, né? Dessa grande romaria acontecer. Dona Noêmia, 90 anos já de devoção à Nossa Senhora Aparecida, é isso mesmo? Graça de Deus, minha filha, cada dia mais amor nessa mãe, tudo que eu faço é ela que me dirige, desde pequena. Foi assim, uma vida com a graça de Deus, assim, de fé. E hoje meus filhos, eles estão recebendo aquilo certamente que a gente ensinou, eles estão seguindo o meu caminho. Aqui tem bastante, todos quase, né, dos meus filhos, netos e bisnetos. E esse ano ainda mais especial, porque a senhora está completando 90 anos de vida, de saúde, de alegria, com uma família linda aqui acompanhando a senhora. Como que está o coração de estar aqui mais uma vez? Meu coração, eu não tenho palavra quase, né? Mas é muita alegria para a gente, é muito consolo, assim, para a vida da gente. Por tudo que a gente já passou na vida, mas a gente se consola com essa família abençoada que a gente tem. E olha, dona Noemi, eu fiquei sabendo também que, além de toda essa devoção, a senhora faz parte da nossa família dos devotos, é isso mesmo? Faço desde o início que nós começamos aqui. Eu juntei um boletozinho lá que estava no banco e com aquele boleto eu comecei a minha campanha dos devotos. Dona Noemi, agora eu vou conversar um pouquinho com a sua família para ver o que eles estão achando, tá bom? Sim, pode. Eu quero conversar aqui primeiro com o neto, qual é o seu nome? Rafael. E aí, Rafael, qual o sentimento, né, de estar aqui no santuário junto com a sua família, celebrando a vida da sua avó? O sentimento é de gratidão e felicidade, né? Acho que todo mundo que está aqui está muito contente, muito grato por poder estar aqui, por poder estar celebrando a família. Estar com a avó, celebrando a avó, né, essa família, a avó é a nossa matriarca, então todo mundo tem muito amor e carinho nessa família. E poder estar comemorando, celebrando tudo isso aqui com todo mundo junto, é muito grato. Eu quero conversar com mais gente. Deixa eu ver aqui, essa pequenininha que é bisneta, isso mesmo? Como que é seu nome? Lara. Lara? Quantos anos você tem, Lara? Oito. E como que é estar aqui no santuário, na casa da mãezinha parecida? Como que é viver com a Bisa Noêmia? Como que é pra você? É muito legal, porque eu nunca vim aqui, então é bem legal conhecer aqui e eu sinto felicidade por causa de estar perto da minha Bisa. E você ama a Bisa? Muito. Deixa eu conversar agora com a Marli, que é filha da Dona Noêmia. Marli, você que estava organizando essa turma toda, né, é fácil reunir todo mundo? Olha, é difícil, né? Mas como a família é unida, é uma família tranquila, até que foi fácil, né? Já é a segunda vez que eu reuni a família pra gente vir aqui. Quando a mãe completou 85 anos e agora com os 90. Mas é uma alegria imensa. A mãe com 90 anos, ela sempre nos criou na fé, né? Desde pequenininho, nós rezando o terço, todos os dias. A gente com sono, né? Querendo dormir, mas ela ensinava a nós a rezar o terço e tinha que rezar todos os dias. Eu fiquei sabendo também que sempre que vocês chegam na casa dela, ela tá ligadinha na TV aparecida. Sempre. De manhã, hoje ela com os 90 anos, nós cada dia fica um filho pernoita com ela. De manhã, quando a gente sai, a primeira coisa é ligar a televisão na aparecida. Então, todos os dias, de manhã, das oito, até dez horas da noite, ela fica assistindo a TV aparecida. Que benção. E agora, eu já falei com o neto, com a bisneta, com o filho, mas tem um sobrinho também que tá aqui. Qual é o seu nome? Antônio. Antônio. É a primeira vez que você vem ou já veio outras vezes? Não, a gente já veio outras vezes também, né? A tia fez 86 anos, então a gente também fez essa excursão. E o que a dona Noemi significa pra família de vocês? A tia é uma base, uma alicerce que tem pra toda a família, né? Então, a gente tem acompanhado muito e ela é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E os filhos também, né? Fazem todo esse acompanhamento com ela, então deixa ela bem tranquila. E quando ela vem pra cá, é uma paz de espírito, né? Então, ela fica muito contente. A gente fica também, né? Quando acompanha ela nessas viagens. Esse foi o nosso quadro Peregrinos da Fé de hoje. Uma família peregrina, uma família de muita fé. Obrigada por terem aceitado participar com a gente, mostrar um pouquinho dessa fé, dessa devoção de vocês. E da dona Noemi, todo mundo falou que a senhora é uma mulher de muita fé, de muita devoção. E eu gostaria que pra encerrar, a senhora rezasse junto com a sua família um Pai Nosso. Pode ser? Rezo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família, a vossa é. Amém. 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 Obrigado.